A Praça das Bandeiras recebeu 20 artesãos para a realização da terceira edição da Feira do Trabalho. Esse foi o primeiro de uma série de quatro eventos planejados para 2018, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, por meio do Programa de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho, que é o Acessuas Trabalho e o Centro de Geração de Renda. O diretor de Políticas Públicas fala do objetivo dessa feira. A ideia é a gente tornar as nossas usuárias dos cursos protagonistas dentro dessa vida ativa economicamente. A gente está aqui com apresentação de material sustentável, com material que é produzido pelas próprias alunas do nosso Centro de Geração de Renda e que tem o acompanhamento de um programa, que é o Acessuas Trabalho, que facilita o acesso ao mercado de trabalho com ideias inovadoras de comercialização. As artesãs que participaram dessa feira falam sobre a importância desse evento. Muito importante, essa é a terceira feira que eu participo. E eu quero estar em todas as feiras, muito legal, as meninas são muito legais para trabalhar com a gente, são muito carinhosos, então é muito bom. Eu acho muito importante porque é uma porta de trabalho para a gente, né, que é uma oportunidade para a gente apresentar o talento da gente, né, e eu acho muito bom. Essa já é a terceira feira que eu participo, eu estou gostando. A Aldeísa Santana é artista plástico, recentemente chegada em Araguaína, fala sobre o que é a expressão em forma de arte. O público que vai ter essa oportunidade de estar nos prestigiando, encontrando trabalhos únicos, né, com qualidades excelentes, e só realmente, só vem arrematar um pouco mais a nossa vontade, a nossa aptidão de fazer, confeccionar, de estar trabalhando com esse carinho, que cada um aqui faz suas peças com todo carinho. Eu falo que o artista, o artesão, ele tem a alma de criar. Então, quando ele está criando, é como se ele tivesse um bebezinho saindo do colo. Então, cada peça que a gente confecciona, é como se fosse realmente esse filhotezinho. Então, quem vem também sente esse carinho e vai estar levando para casa uma peça única, que cada um tem sua essência, né, e a sua forma de estar elaborando suas peças. Legenda Adriana Zanotto